Capturem o objetivo Tomando o C O inimigo tomou o A C sob controle Tomando o Bravo Tomando o B Tomando o Alpha O inimigo Bravo sob controle Tomamos o controle Fante aliado a caminho Comigo Perdendo o Charlie Alvo eliminado Cubra-me, recarregando Tomando o A Perdendo o B Alvo eliminado Fante aguardando ordem Alvo limpeza Alvo limpeza JC O que é isso? 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 O que é isso?